Lado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria, salve Maria. Olá querido devoto, querida devota da Mãe Aparecida, que alegria estarmos reunidos no final deste mês de julho para nós encerrarmos com muita alegria, com muita fé, com muita devoção, manifestando o nosso amor e o nosso carinho a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, a Senhora Aparecida. No próximo dia, 1º de agosto, nossa família redentorista celebra a festa do nosso pai fundador Santo Afonso de Ligório. Então, neste momento de oração, queremos também contar com a intercessão deste grande devoto da Virgem Maria, que foi e é o nosso querido pai fundador Santo Afonso. E agora queremos acolher também com muito carinho a nossa querida Ludmila Barbosa, que irá apresentar as intenções para este momento de oração. Olá frateiro, olá para você que está conosco, vamos colocar as nossas intenções. Você é convidado a confiar na intercessão da Mãe Aparecida, quanto mais perto da Mãe, mais perto de Jesus. Por isso, confiança e participe conosco. Deus vos salve, Virgem Filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem Esposa do Divino Espírito Santo. Deus vos salve, Sacrário Vivo da Santíssima Trindade. Deus vos salve, Virgem Filha de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem Filha de Deus. Rainha dos Céus e das Virgens Virgem. Estrela da Manhã, Deus vos salve, cheia de graça divina, formosa ilusão. Da impressa Senhora em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade, para a Mãe do Verbo com o qual criou. Terra, Mar, Mar e Céus e dos escolheu. Quando Adão pegou por esposa de Deus. Deus a escolheu e já muito antes, em seu tabináculo morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito, os clamores meus. Oremos, Santa Maria, Rainha dos Céus. Mãe de Deus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu que agora venero com devoção, a vossa santa e imaculada conceição. Mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por mercedo o vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que com Pai e o Espírito Santo. Viva e reina para sempre. Amém. Rezando conosco a Cláudia Maria Rocha. Ela pede pela saúde e recuperação de Oscar Garcia. O Estelino também rezando conosco pela saúde de Lúcia Maria. Niva Nascimento, Priscila Nascimento e toda a sua família. O Lúcio Silveira também, pedindo que Nossa Senhora abençoe a sua vida e a vida de sua filha. Rezemos. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livra-me do inimigo, com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três. Agora e sempre, e sempre. Amém. Deus o salve e mesa, para Deus ornada. Coluna sagrada, de grande firmeza. Casa dedicada, a Deus sempre eterno. Sempre preservada, virgem do pecado. Antes que nascida, fostes virgem santa, no ventre de dozo, de Ana concebida. Sois mãe criadora, dos mortais viventes. Sois dos santos morta, dos anjos senhoras. Sois forte esquadrão, contra o inimigo. Estrela de Jacó, refúgio do cristão. A vida criou Deus, o Espírito Santo. Em todas as obras, com elas o amor. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito, os favores meus. Oremos, Santa Maria, Rainha dos céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, a vossa santa e imaculada conceição. Mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por mercedo, vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Acolhendo as suas intenções, rezando por você, o Antônio Ricardo, pedindo esperança a toda a sua família, pedindo saúde, pedindo também pelo Papa, pelos sacerdotes, pelos enfermos e aos necessitados de oração. A Aparecida Pontes e a Maria Angélica estão rezando conosco, assistindo o ofício e reza pelas amigas, a Ivonete, Thaísa, Maria do Carmo e também pela família de todos. Sede em meu favor, virgem soberana, livra-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim, amém. Deus o salve, trono do Grão Salomão, harta do conceito, ferno de guião. Píris do céu clara, sassa da visão, favo de sanção, florescente e vara. A qual escolheu para ser mãe sua, e de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado, há em vós sinal. Vós que habitais, há nessas alturas, entendes vosso trono sobre as nuvens puras. Ouvir, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito, os clamores meus. Oremos, Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que há nenhum pecador, desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, a vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por mercedo, vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que compai o Espírito Santo. Viva e reina para sempre. Amém. Acolhendo você e as suas intenções, a Regina Célia pedindo que Nossa Senhora conceda a graça de um emprego para Ademar Costa de Abreu. E também pedindo por todos os desempregados que são pai de família. O Moisés Neves pedindo pela filha da Melissa, a sua filha. Ele pede pela sua vida escolar, pelo seu comportamento, e para que ela sempre tenha boas amizades e seja responsável. Pedimos a Mãe Aparecida. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livra-me do inimigo Com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três. Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve e virgem da trindade e templo. Alegria dos anjos, da pureza e exemplo. Que alegres os tristes, com nossa clemência. Porto de deleite, palma da paciência. Sois terra bendita e sacerdotal. Sois de castidade e símbolo real. Cidade do Altíssimo, porto oriental. Sois a mesma graça, virgem singular. Qual leiro cheiroso entre espinhas duras. Tal sois vossa, senhora, entre as criaturas. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Oremos, Santa Maria, Rainha dos Céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, senhora do mundo. Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, a vossa santa e imaculada Conceição. Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por mercedo, vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Rezando conosco a Janete, ela pede pela sua saúde, pelo fim das guerras, pelo fim do desemprego, pelos altos preços dos combustíveis e alimentos. Ela também pede para que a Alice tenha muita saúde, sucesso profissional e financeiro. A Cleonice Lopes, rezando pela alma de Maiara Lopes e Antônio Paulino, rezemos. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo, com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Ele é um só Deus, quem pensou as três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus nos salve, cidade de torres guarnecidas, de Davi com armas bem fortalecidas. De suma caridade sempre abrazada, do dragão a força foi por vós prostrada. Ó mulher tão forte, ó invicta Judite, vós se alentaste, sussurro Davi. Do Egito curador, dia que eu nascei, do mundo salvador, Maria do meu Deus. Toda é formosa a minha companheira, pela tua mácula, a tua brindeira. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito, os amores meus. Oremos, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que há nenhum pecador, desamparás nem desprezás. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, a vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por mercedo, vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que compai o Espírito Santo. Viva e reina para sempre. Amém. Rezando conosco, a Luísa Santos. Ela pede pela saúde de Artur Oliveira, Isabel Cristina e Maria Oliveira. A Zélia Ribeiro, também pedindo pela cura do Círdio Ney Ribeiro, e pedindo pela sua família. E também Azumira Oliveira, pede pela cura do corpo e da alma. Amém. Nós entregamos todas essas intenções no coração da mãe aparecida. Seja em meu favor, Virgem soberana, Leva e reina para sempre. Amém. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus o salve relógio que andando atrasado, serviu de sinal ao verbo encarnado. Para que o homem suba, assuma as alturas, desce Deus dos céus, para as criaturas. Com os raios claros do sol da justiça, esmanece a Virgem, dando ao sol cobiça. Seu espírito famoso, que cheiro respira, entre os espinhos da serpente a ira. Vós a quebrantais com vosso poder, os cegos errados, vós alumiais. Fizestes nascer, sol tão fecundo, e como com nuvens, descobrestes o mundo. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os namores meus. Oremos, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparás nem desprezás. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, a vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por mercedo, vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que compai o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Participando conosco, a Dilma Cordeiro, ela pede pela saúde física e mental da sua filha Luciana, para que ela tenha muita calma e tranquilidade. A Isabel Pereira Ferreira também agradece pelas graças alcançadas, pede paz em seu lar. Pela sua família, ela pede que todos tenham saúde e também que todos estejam sempre na presença de Nossa Senhora. Rezemos. Rogai a Deus vós, Virgem nos converta, que a sua ira a partir de nós Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus nos salve, Virgem, Mãe imaculada, Rainha de clemência, de estrela coroada. Vossos segredos, anjos, sois purificada, de Deus a mão direita, está geronada. Por vós, Mãe da graça, mereçamos ver a Deus nas alturas com todo prazer. Pois sois esperança nos pobres errantes e segura o modo aos navegantes. Estrela no mar e saúde certa, que porta que estás para o céu aberta. É o derrapado, virgem vosso nome, e os vossos servos, pois há sempre amado. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito, os clamores meus. Oremos, Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparás nem desprezás. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção a vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por mercedo o vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que compai o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agora com muita fé e devoção nós vamos fazer o nosso oferecimento a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, a Senhora Aparecida. Cantemos. Humildes oferecemos a voz virgem pia Estas orações, porque em nossa guia na descoça adiante e na agonia Vossos animês, ó doce Maria Amém. 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 Nosso agradecimento a você que esteve conosco e você pode, inclusive, continuar apoiando esses e outros programas de evangelização. Faça sua doação e apoie essa obra de evangelização do Santuário de Aparecida. Acesse a 12.com barra doação ou ligue para nós 0300 210 1210. Nós contamos com você. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao final desse nosso ofício, o nosso agradecimento muito especial aos nossos organistas do Santuário e também aos músicos da Orquestra Pensa que nos ajudaram a cantar e a rezar os louvores da Virgem Maria. Também agradecemos a você que esteve conosco acompanhando a nossa alegre programação. Continue ligadinho na TV Aparecida, afinal, é bom estar onde a Mãe está. Amém.